Música Nosso Senhor, no trecho do Evangelho de São Mateus, faz duras acusações contra os escribas e os fariseus. Vamos ver o que diz o Evangelho. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Ou seja, aqui Nosso Senhor reconhece a autoridade com que os escribas, os fariseus ensinam, transmitem a lei de Moisés. Mas Nosso Senhor previne o povo, previne os discípulos sobre eles, as pessoas deles, distinguindo o que eles ensinam. Ou seja, a lei. Eles leem, eles ensinam na sinagoga. Muito bem. Mas as interpretações práticas que mostram com suas vidas, não. Ou seja, Nosso Senhor quer dizer, se a doutrina é certa, siga. Se a vida deles não está de acordo com a doutrina que eles estão ensinando, rejeite. Por isso que ele diz aqui, mas não imiteis suas ações. E aqui está um ensinamento, esse ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo é para todos os tempos. Eu não devo justificar o meu erro, o meu pecado, porque outros também pecam. E sobretudo se é uma autoridade que comete esse erro. Portanto, o que Nosso Senhor quer dizer, que eu devo seguir a doutrina de Nosso Senhor. E não as ações erradas daqueles que ensinam essa doutrina. É isso que Nosso Senhor quer enfatizar nesse trecho do Evangelho. Em espanhol, tem um dito muito pitoresco. Com aquele picante espanhol. Que diz assim, Freyarica, predica, pero não pratica. Ou seja, Freyarica. Ele prega, mas não pratica aquilo que prega. E segundo a doutrina de Nosso Senhor, ensinada nesse Evangelho, eu devo ouvir o Freyarica. Eu devo rezar ao Freyarica, para que ele pratique e seja santo. Mas não devo seguir o seu mau exemplo. Foi assim que Nosso Senhor atuou diante dos fariseus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Amém. Amém. Amém.